O risco que esse homem, ele tem aí, na verdade, ele coloca não somente pra vida dele, como também pra vida de muitas pessoas, principalmente quem mora próximo de onde esse combustível estava sendo armazenado. Tenente Gustavo, aqui ao meu lado. Tenente, uma quantidade que realmente chama muita atenção, né? Quase 5 mil litros de óleo diesel, que era um problema grande. E o pior, a vizinhança sem saber, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvie. Boa noite a todos. O risco desse material estocado de forma inadequada é muito grande. Antes de falar dessa ocorrência, eu gostaria de agradecer a Silvie, a Record e as redes de televisão por esse espaço que cede pra Polícia Militar pra poder apresentar essas ocorrências e trazer informações de utilidade pública. Essa ocorrência, ela saiu, ela foi gerada de uma ocorrência, de uma apresentação de ocorrência que eu estive ontem aqui e falei de um posto de combustível que foi furtado. E chamando o cidadão pra contribuir com a Polícia Militar e o cidadão que assistiu o programa ontem ligou pra polícia e informou que havia um estoque grande de combustível nessa residência. Os policiais do 7º Batalhão deslocaram até o local e constataram quase 5 mil litros de óleo diesel. Esse indivíduo já fazia isso há um bom tempo e o cidadão teve a tranquilidade e a iniciativa de falar com a Polícia Militar, que fez essa prisão. O indivíduo foi conduzido até o 4º DP, onde foi feito flagrante pelo crime de estocar esse material, que é um material combustível, em um local inadequado. Olha, só pra você que tá em casa entender, aconteceu lá no bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia, e o senhor falou muito bem, né, tenente? Ontem eu me lembro do senhor dizer isso, né, que a população ela é uma peça muito importante e fundamental pra esse trabalho da polícia também, um cidadão de bem podendo contribuir. E aí a resposta vem logo em seguida, né, assim que o senhor tinha falado, o cidadão procura, e a gente reforça inclusive aqui essa parceria da polícia junto com a sociedade, que é quem mais ajuda porque tá com o olho em tudo quanto é lugar. Exato. Como eu falei ontem e falar novamente, nós temos todos, todos os cidadãos de bem, as empresas, as instituições públicas e privadas, temos que nos unir contra o crime, seja do mais simples ao mais complexo, porque nós não podemos ficar refém da criminalidade. Nós temos força muito maior que a criminalidade. Então, juntos, nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo hoje. Tá aí, Silvia, a resposta da Polícia Militar do Estado de Goiás pra sociedade, pra criminalidade, se é um crime o cara acaba estocando, né, tentando estocar, até como o próprio tenente falou, tava fácil já pra ele, botando em risco a vida de muita gente. Agora, Silvia, pra terminar a minha participação, eu quero dizer pra você que hoje eu me senti um velho, porque eu encontrei aqui, ó, só da Daniele. Ela falou pra mim, quando foi que eu estive na sua casa, minha filha? Tem quanto tempo? Há 15 anos atrás. Trabalhava na mensagem ao vivo, Silvia, e fui fazer uma homenagem pra essa mulher que tinha 15 anos, hoje tá com 30. 30 anos. Graças. Faz tempo, não faz? Faz muito tempo. E ela lembrou, você lembrou na hora que chegou? Mesmo instante. Silvia, eu estou com rugas na cara, minha irmã. Mas o importante é saber que ela nunca esqueceu e tá aqui, ó, fazendo o bem.